Fala galera, aqui é o Vênia e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Hoje eu vou mostrar mais vazamentos aqui da atualização pra vocês Os dias vão passando e os vazamentos vão chegando Então, sem enrolação, lembrando aí, deixa seu like Se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais um vídeo aqui no canal E a combinação de hoje é do FF Guizinho Guizinho não, Guiz-N, tá? Desculpa, tinha lido errado, mas agora sim, vamos pro vídeo Ué, já acabou, é? Poxa Aê, a Moko despertou, era isso galera, mentira Acho que a Garena fez de zoeira mesmo, porque a Moko vai realmente despertar Tem algumas imagens já das, algumas artes, né, relacionadas a Moko aí Eu acho que já é ela despertada, né, eu acredito que sim ou não Não sei, não sei se o despertar dela vai mudar alguma coisa Na aparência do personagem, no caso, né, habilidade já sabemos, mas tá aí Essa provavelmente é uma das telas de carregamento do jogo Provavelmente no evento dela, né, tem um evento lá, é chamado Cafofo da Moko Alguma coisa assim, talvez é esse lugar E, no caso, um evento, né, pra quem falou que não seria um evento Eu acredito ainda sim que vai ser um evento Já que a Moko, né, a personagem, assim, que todo mundo tem Todo mundo usa, né, é essencial E, claro, acho que deveria ter um evento sim Mas eu acho que não vai ser por agora, né Acho que tem até a Árvore do Lobby relacionada a Moko Então, realmente, se preparem pra um evento da Moko também Claro, tem outras telas de carregamento Do aniversário, que no aniversário, ó, tem os quatro DJs aí do jogo, né No caso, o Alok, o Kamir Tem também aí o Dimitri, que é o Dimitri Vegas, né, na vida real E também aquele Tiva, né, o personagem Tiva Que eu acredito que seja o Like Mike, né Porque é uma dupla, eu acho, de DJs, né Eu não sei, realmente Mas, enfim, os artistas, né O nome é Dimitri Vegas e Like Mike, que é o que fica com ele Então, provavelmente, é o Tiva, né Então, aí são os quatro juntos aí Na tela de carregamento comemorando o aniversário Tem outra tela também com as skins do aniversário Então, essas são as telas de carregamento Só pra mostrar pra vocês da atualização Com o tema de aniversário e da Moko Ah, galera, agora tudo se encaixa O nome do personagem é Tiva? Vou ler aqui pra vocês Eu deveria ter pesquisado isso antes, mas aqui, ó Dimitri Vegas e Like Mike É um projeto de música eletrônica do gênero Electro House Formado pelos irmãos belgas de origem grega Que é o Dimitri Tivaios, que é o Dimitri Vegas, no caso E o Michael Tivaios, que é o Like Mike Então, esse Tiva vem do Tivaios, né Entendeu? Tiva Aí a Garena só tirou o Iose e deixou só Tiva Então, o Like Mike se chama Tiva E o Dimitri realmente se chama Dimitri, né Então, são irmãos eles Eu tinha achado estranho mesmo Já que, sei lá, vai fazer o Dimitri E a dupla dele, que é o Like Mike Vai ficar de fora, não, né Realmente é aí Por isso que eles fizeram dois personagens masculinos Agora tudo se encaixa Lembra aquele vídeo do Free Fire Max Que eu mostrei pra vocês Da tela de carregamento, no caso Que aparece o videozinho Aí o vídeo tá um pouco maior Dá pra ver um pouco mais de coisas Então, a Kelly chega nessa parte com roupas, né E não tem só duas Tem quatro roupas Então, eu acredito que são quatro skins de aniversário, galera Então, não são duas, né Acho que já mostraram, já vazaram Inclusive, duas delas Eu vou mostrar agora pra vocês Mas, aparentemente, não são duas São quatro skins Ah, inclusive, tem a tela de carregamento Que eu mostrei pra vocês Que já mostram as quatro, né Aí ela entra lá E chega no show dos DJs, né Vai ser realmente aí um show de DJs Vai ser vários DJs aí nesse aniversário, enfim Mas na tela de carregamento Já dá pra ver, sim, as quatro skins de aniversário Duas são roxas, né E duas é mais pra vermelho Inclusive, essas roxas parecem muito As skins que são as prováveis skins dos passes de elite Do passe de elite, no caso Já mostro também as skins do passe pra vocês, tá Mas, primeiro, a gente vai conferir as skins do aniversário, no caso Esse daí é o Soberano das Batidas Eu acho que são No caso, é uma das skins principais, né Já que são quatro Aí eu acho que esse Soberano das Batidas E o pacote feminino também são aí os principais E aí, aí eu não sei Não tenho certeza de dizer pra vocês qual será o de graça Se é um desses dois Ou se é um dos outros dois que ainda não A gente não sabe ainda, né Mas o que vocês acharam aí Dessas skins, né Tem aí os efeitos de música Como eu disse pra vocês aqui, né É o caso dos DJs e tal Aí o pacote feminino também E aí, o que vocês acharam das skins Pelo menos vendo essas duas agora Eu não vou dar a minha opinião agora Mas não é que eu não tenha gostado Eu já tô falando aqui, né Mas então Eu vou mostrar todas as skins do aniversário pra vocês Quando chegar a atualização Porque eu não sou desses que consegue Antes da atualização trazer as coisas Infelizmente, ainda não Mas quando chegar a atualização Acho que vai dar pra mim trazer os vazamentos pra vocês E aí eu vou mostrar tudo do evento de aniversário Por isso que eu tô mostrando agora as skins Vou ter uma prévia mesmo Das skins de aniversário E claro, no vídeo Fala Free Fire Que a Garena postou Tem alguns spoilers do aniversário E como sempre eles deixam algumas coisinhas aí Escapar não Provavelmente é proposital sim, galera Um deles é um novo modo, tá galera Um novo modo aí De aniversário pra comemorar o quarto aniversário Realmente eu não sei o que esperar desse modo Não sei se é um modo que eles já colocaram pra teste No servidor avançado E aí mudaram E tipo, vai deixar pra aniversário Alguma coisa que eles já fizeram Ou alguma coisa nova Espero que seja alguma coisa nova É sempre bom dar alguma inovada Num modo Como vai ser o modo X1 Que vai chegar já Tem uma imagem agora do Lobby, tá? Acho que não é nem do vídeo Acho que é de outro vídeo da Garena Mas que mostra já também Logo acima já dá pra ver Que tem alguns ícones Um deles é do evento do quarto aniversário Como vocês já estão vendo Uma coisa que já tem Já tem não Que a gente já sabia no caso Porque os eventos ficam sempre aqui agora, né? Tem também da Roda do Desconto Veio recentemente pra gente Mas no lado esquerdo Tem uma nova loja aí De descontos Não sei o que seria Talvez é a Loja Misteriosa, tá? Já que pra entrar na Loja Misteriosa Você tem que ir na loja, né? Então aí não precisa Só clicar aí E logo abaixo No lado esquerdo Já dá pra ver Que tem o ícone Pra você entrar no passe de Elite, galera E sim Tem a ver com os passes Aí eu já não sei Se vai ser o passe De Setembro ou de Outubro Isso eu não sei dizer pra vocês, tá? Então tá aí Tudo dos passes, né? Ah, tudo não No caso No caso o emblema Dá pra ver o ícone dele também E dá pra ver as skins principais, tá? Então pode ser que o de Setembro Seja realmente esse daí Que o nome é Laminas Peçonhentas, né? A Peçonhentas vem de Veneno Então seria algum animal venenoso Parece que é Escorpião, tá, galera? Só que tipo é roxo Já teve alguma coisa assim com o Escorpião Acho que foi no passe de... Acho que foi de Agosto de 2019 Que foi aquele lá do deserto Que tem a ver com o Escorpião também Tem até uma mochila de Escorpião Mas agora Essa outra temática aí de Escorpião É roxo É diferente Não tem a ver Os outros eram mais tipo Do deserto, né? Mais coisa de areia mesmo Então o que vocês acharam Das skins roxas, né? Que aí eu falei que parece Com aquelas lá do aniversário Mas eu acho que nem tanto assim também Mas eu achei assim interessante, né? Mas parece que é só realmente Escorpião, né? Poderia ser alguns outros animais venenosos, né? Seria interessante Aí logo abaixo dá pra ver também Parece que são as skins do passe Das mil e uma tretas Que tem a ver com Aladim, né? Tem a ver com aqueles... Aqueles contos do mil e uma noites, né? Dá pra ver o ícone aí também Que é do castelo O emblema que é da lâmpada mágica aí no caso E também as skins Que eu sabia que ia ser mais ou menos Com umas roupas árabes, né galera? Por isso que eu falei Aquelas skins do Ouro Royale Eu acho que também é árabe Por isso que eu confundi Falei pra vocês Que poderia ser do passe de Elite Mas realmente aquelas vão ser Ouro Royale E essas daí provavelmente são as do passe Claro, quando tiver tudo certinho Mostro pra vocês as skins O passe no caso também Tudo pra vocês Ah é, eu nem comentei da Moco do Despertar, né? Mas só sei que ela ficou bonita demais Não era o que eu esperava Mas mesmo assim ficou bonito, hein galera? Ficou bonita a Moco aí do Despertar Comenta o que vocês acharam dela A habilidade e tudo Tipo, eles trouxeram um personagem do Despertar muito rápido, né? Era o Andrew passado E agora já vem a Moco também Veio bem rápido, né? E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí das novidades Amanhã acho que vai ter até mais novidades Espero que nas notas de atualização aí Eu trago tudo certinho pra vocês Se você gostou, deixa aí seu like Se você for novo, se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificação Pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim, tchau galera Até o próximo vídeo